A vieta porque vem os destaques do Portal T5. Duy Borja já conosco, aí Duzinha, boa tarde. Foi bem fim de semana? Tá viva! Em casa, em casa, todo mundo deve ter casa. O microfone de Duy tá baixinho aqui. Vem aqui, me dá um de mão pra ela, Guguinha, rapidão aqui. Que é o tempo, ó, hoje a gente vai falar sobre o Cine, porque o Cine João Pessoa está com oportunidade de emprego. E aí é importante que a gente tá sempre trazendo aqui essas informações, não é? Duas opções, inclusive, pra você fazer esse atendimento. Vou trazer aqui o microfone pra Duy. Então você vai entender que tem a oportunidade, inclusive, você nem ir lá resolver tudo pelo WhatsApp. Então Duizinha vai contar todos os detalhes. Chega pra Linha, dá aqui pra ela. Agora tá ok, igual de ponto. Ô Duy, eu posso fazer tudo isso, mandar meus dados, fazer todo o meu cadastro pelo WhatsApp? Não, mas você tem que fazer esse agendamento antes de ir pro Cine. Ah, tá. Porque evitar aglomeração, e agora tem duas possibilidades. Tirar então o WhatsApp, que tava na época. Tem o WhatsApp e agora tem um site também. São duas opções agora, então facilita a vida das pessoas, né? Mas aí não pode ir no momento só assim, sem agendar nada, justamente por conta da pandemia. A partir de hoje, são 97 vagas para várias áreas e algumas delas não exigem experiência em carteira. E também tem oportunidade de trabalho para todos os níveis de escolaridade. Então, uma boa oportunidade pra vocês. Tem oportunidade para costureira, de máquinas industriais, de confecções em série. A lista completa você confere lá no Portal T5, que tem todas as oportunidades pra você, tá bom? Aqui a gente não tem como trazer todas, mas você acessa lá, tá? Agora é preciso fazer esse agendamento antes de ir no Cine João Pessoa, pra poder ser atendido. Então, como eu disse, tem duas opções. Pelo WhatsApp, através do número 3214-1010, esse que tá aparecendo na tela. E esse site aí, tá bom? Que é o AgendamentoCineJP.JoãoPessoa.pb.gov.br. E claro, no Portal T5 a gente também tem essa possibilidade, Fernandinha, de ir com o link direto pra facilitar a vida de todo mundo. Então, tem o WhatsApp, tem o site. Então, se você for até o Cine, antes de ir pra dar viagem perdida, faz esse agendamento. Porque a gente sabe que o deslocamento já é muito difícil, então você já tá avisado, tá? Faz o agendamento antes e depois, quando tiver tudo certinho, você vai até lá pra fazer aí seu cadastro e quem sabe conseguir um emprego. Agora, vamos falar de vacinação, porque o fim de semana foi intenso, né? Foi realizado um mutirão. Muita gente, a madrugada inteira, eu recebi vários vídeos. Três horas da manhã, gente, de quatro horas da manhã. Foi 24 horas, né, de vacinação. E aí, pra poder vacinar aquelas pessoas que já estavam no prazo da segunda dose. Ok, rolou mutirão e parece que muita gente foi vacinada, né? Pelo menos o que eu recebi de vídeo, né? Sim, umas 24 mil pessoas foram vacinadas neste fim de semana com todos os pontos de vacinação. Tanto o drive-thru, quanto o corujão, que foi como foi chamado, quanto nos ginásios. Isso foi um susto muito grande, né? Porque acabou a vacina e aí o que vai acontecer, então, a Paraíba recebeu no sábado, aí quase 75 mil doses, mais de 75 mil doses. Fechou aquela lista dos 40 mil de segunda dose, doente? Então, porque esse número era da Paraíba inteira. Não divulgaram quantas pessoas faltavam aqui em João Pessoa. Entendi. Mas que foi divulgado que 24 mil pessoas foram vacinadas no fim de semana. E o prefeito Cícero Lucena informou em coletiva, hoje pela manhã, que continua o foco na segunda dose da Coronavac. Cícero divulgou que amanhã começa a aplicação para quem tomou a primeira dose até o dia 31 de março, que amanhã completa os 28 dias. E quem recebeu a AstraZeneca, que tem um prazo aí de 90 dias entre as duas aplicações. Então, se você tomou a AstraZeneca por meio ali de janeiro, você já vai poder tomar essa segunda dose, porque completou os 90 dias. E se você tomou Coronavac até o dia 31 de março, também já pode tomar. A estimativa é que 15 mil pessoas que se encaixam nesse grupo devem tomar a segunda dose a partir de amanhã. O prefeito também garante que há estoque de Coronavac e AstraZeneca para os próximos dias. Então, não tem aquele perigo de acabar, pelo menos de acordo com o prefeito. Hoje, a vacinação foi direcionada às comunidades tradicionais quilombolas e também às pessoas acamadas que já receberam a primeira dose. As equipes foram às visitas domiciliares para concluir esse esquema vacinal desse grupo especial. Então, até agora, não tem um novo grupo. O Fernandinho é todo voltado para a segunda dose mesmo. E o prefeito informou que vão esperar chegar novas doses para, quem sabe, ampliar esse número de grupos, esse grupo diminuir a idade também. A gente parou em que? 57? 56, 57 mais. Mais. Mas aí eram pessoas com comorbidades. Dos tradicionais, assim, das pessoas que não estavam em grupos de risco, 60 mais. Ou seja, temos muita caminhada ainda. Muita caminhada, mas a gente está bem aí, inclusive diminuímos a porcentagem de número de mortos, uma média aí de 12% de redução. Então, todos os detalhes têm um portal T5 e isso é bem importante porque abril era um mês muito difícil. O Brasil está passando por um mês muito difícil, agora é o mês de abril. E João Pessoa se destacou aí com essa redução. E claro que foi graças a todo o distanciamento, aquele feriadão que todo mundo se conscientizou. Algumas pessoas, né? E ficaram em casa. É, doido todo mundo, a gente não pode dizer. É, eu queria falar a todo mundo, né? Mas uma parcela. Uma parcela que se comprometeu a fazer o centro, né? Portal T5, a informação no seu tempo. A Paula Fernandes, pássaro de fogo e Sandy. As duas maravilhosas. Beijo, viu? Beijo, até amanhã. Agora deixa eu chamar.